o que galera bora de rock n roll mais um vídeo aí na sua rádio tv rock n roll pesado em o nome da música é prato de gagau vamos lá só só aí na sua rádio tv pegou fogo a extensão bem perto do cotijão rolou banho e desespero desliga logo o contador ligeiro o lobo arrago caiu se machucou mas o medo amenizou a tua dor é de caso corre correrá geral a vovó correu com prato de gagau toma o prato da velhinha 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 é o rock do prato de gagau pega o fogo a extensão repete no cotijão pulou banho e desespero desespero desliga logo o contador ligeiro o lobo arrago caiu se machucou mas o medo amenizou a tua dor é de caso corre correrá geral a vovó corre com prato de gagau toma o prato da velhinha 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 Como Pato Caféria? Como Pato Caféria? Como Pato Caféria? Vai pra fazer mais um amor aí no canal! Deve ser um gostei aí se gostou! Eu vou para o próximo vídeo, até o próximo, valeu!